Foi liberado o microfone agora. Sr. Presidente, o PSB orienta sim a essa matéria. Nós vivemos um dos momentos mais dramáticos da pandemia e que exatamente no front estão estados e municípios enfrentando o desafio de um momento em que o Brasil alcança o momento mais grave dessa pandemia. O número de contágios já chega a mais de 100 mil brasileiros e também o número de mortos e que precisam, portanto, respostas efetivas. Nós somos favoráveis ao projeto. É claro que tinham ingredientes do que foi aprovado na Câmara e foi retirado no Senado. A importância também de contrapartidas, como as que penalizam os servidores públicos, serão objeto de destaques de supressão do artigo 8º, como já fizemos esse destaque e discutiremos no momento próprio. Mas o PSB orienta sim entendendo que não apoiar esse projeto é deixar de apoiar os estados e municípios que estão ansiosamente aguardando por essas providências do Congresso Nacional. Portanto, o PSB orienta sim a matéria, cumprimentando o relator Pedro Paulo. Obrigado. Obrigado.